Ronaldo, por que você fala que a Nikon é câmera de canhoto? Ah, Ronaldo, você é hater da Nikon. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Tô puto, mas eu tô bem. É, gente, eu nunca indico que você compre uma câmera da Nikon. Todo mundo sabe que se alguém me perguntar qual câmera comprar, eu vou indicar câmeras da Canon. Mas por que isso? Porque eu sou fã da Canon? Porque eu sou fã boy da Canon? Na verdade, eu tô cagando pra Canon. Mas nesse vídeo eu vou tentar explicar pra você o porquê que eu nunca indico câmeras da Nikon. Antes, eu já queria dizer uma coisa que não tem nada a ver com qualidade de imagem, não tem nada a ver com qualidade de lente, não tem nada a ver com isso, tá bom? Antes que o Nikonzeiro aí fique nervoso, você tá falando que a marca que eu amo não tem qualidade, não é nada a ver com isso, tá bom? Qualidade tem, tem muita qualidade, a Nikon é top de linha. Então vamos lá, gente, sem delongas, já queria logo começar dizendo pra você se inscrever no canal, rapidinho, ó, se inscreve no canal, vai lá, clica no botãozinho aqui embaixo, não cai seu dedo não, vai lá, vai lá, vai lá. E também minhas aulas de edição, primeiro link na descrição, dá uma conferida lá. Vamos pro vídeo. O meu primeiro motivo pra eu não conseguir indicar pra você que compre câmera da Nikon, é o seguinte, se você já foi em algum rolê fotográfico, na sua vida, ou se você ainda vai em algum rolê fotográfico, você vai perceber como existe muito mais Canon do que Nikon, principalmente aqui no Brasil. Eu não sei se você tá vendo esse vídeo no Portugal, não sei se é assim, eu não sei se você tá vendo esse vídeo lá em Angola, se é desse jeito. Mas aqui no Brasil, a Canon manda no mercado. Então quando você vai pra um rolê, você vê muito mais, assim, mas muito mais Canon. Isso quer dizer que a galera escolheu a Canon, pode ser bom, pode ser ruim. Eu sempre falo que o cara que tem a Nikon no rolê, ele tá ferrado, porque ele não consegue testar a lente de ninguém. Então você, ah, você vai lá, você me vê num rolê, você fala, putz, o Ronaldo tem a 100mm, eu queria testar 100mm. Não dá, meu amigo, porque você tem Nikon. Nossa, aí você vê aquelas lentonas bonitas, aquelas 70, 200, aquelas não sei o que, você fica olhando, puta, não vou conseguir testar, porque eu tenho Nikon. E toda vez que eu chamava alguém pra gravar que tem Nikon, a pessoa se lasca, porque ou não entrava um negócio do flash, ah, só uma coisa que eu esqueci de falar, deixa eu parar aqui rapidinho, eu tenho uma Nikon, tá? Não sou hater de Nikon, não, eu tenho uma Nikon, inclusive que é uma câmera que eu ganhei, de um de vocês aí, só que infelizmente ela tá zoada, na hora que eu ligo, ela já abre aqui, e os botões daqui não funcionam. Essa vai ser uma câmera que nós vamos fazer um projeto, assim que eu acabar o projeto da 5D Mad Max, porque eu quero ter uma Nikon no canal. Quero deixar claro que eu não sou hater da Nikon, existem motivos pra eu não indicar as câmeras deles. Vamos continuar agora. Então por esse motivo de popularidade, eu já não consigo indicar, porque você não vai conseguir testar a lente, você vai ser um ou outro que vai ter Nikon no rolê, então você que tiver Nikon, você vai ficar isolado, não tem o que fazer. Eu uso a máxima do videogame, qual que é a máxima do videogame? A máxima do videogame é o seguinte, você tem que comprar o videogame que os seus amigos têm, que aí você vai conseguir emprestar jogo, jogar junto, esse tipo de coisa. Só por esse argumento já é o suficiente de eu não conseguir indicar que você compre Nikon. Inclusive meu amigo Renan, que deve estar vendo esse vídeo, eu falei pra ele, cara, quando você for comprar, compra a Canon. Ah, mas por que? O meu amigo me indicou que eu comprasse a Nikon. Eu falei, então, mas você não vai conseguir testar nenhuma das minhas lentes. Aí ele comprou a Nikon, e quando ele vem aqui, ele não consegue testar nenhuma das minhas lentes. E agora eu queria falar pra vocês sobre a confusão que existe na linha da Nikon, e que a própria Nikon não faz questão nenhuma de desenrolar essas coisas. Então vamos lá. Existem câmeras da Nikon que tem motor de foco interno, existem câmeras da Nikon que não tem. A linha 3000, que no caso é essa, e a linha 5000 não tem motor de foco na câmera. A linha 7000 pra cima tem motor de foco na câmera. Então entra no site da Nikon e olha lá, linha 3000, vai ter, sei lá, 3200, 3300, né? Os números que tiver lá, até a linha 5000, não tem motor de foco na câmera. Motor de foco na câmera, quando você vê, por exemplo, numa 7000 e não sei quanto, numa D610, ela vai ter uma chavinha aqui, como se fosse um buraquinho aqui, que vai ter uma engrenagem, que é uma engrenagem que engata lá na lente, que faz ela girar. E beleza, você tá pensando, mas, porra, motor de foco interno? Mas, Ronaldo, por que motor de foco interno na câmera, sendo, Ronaldo, que é a lente, seu burro que tem motor de foco, não é a câmera? É, mas na Nikon tem os dois. Na Nikon você tem uma linha, que é a linha D, presta atenção. Então vamos dar um exemplo, a 50mm 1.8D, essa lente aqui. Essa lente, ela não tem motor de foco interno. Ela depende do motor da câmera. Já essa lente, 50mm 1.8G, presta atenção na letra, ela tem o motor de foco na própria lente. Então ela vai funcionar em qualquer câmera da Nikon. Agora, parece simples, certo? Ah, a D não tem foco, a D não tem foco interno, vai funcionar só nas 7 mil pra cima, o foco automático. Só que você lá, como um desavisado, a Nikon não deixa isso claro, tá? Nunca deixa isso claro. Vai ter lá no rodapé, escrito alguma coisinha assim, mas você, provavelmente você não vai ler. Você vai comprar a sua Nikon D3 mil, alguma coisa, lá no Mercado Livre, comprei, paguei, sei lá, paguei 2, 3 mil reais numa câmera lá, numa D5 mil, alguma coisa, câmera cara, paguei 4 pau lá na câmera, veio com a D55, maravilhoso, fotografou, lindo, coisa maravilhosa. Poxa, eu acho que agora eu vou comprar uma 50mm, né? Entra no site da Nikon, pesquisa 50mm, vê que aquela, a 50mm 1.8G, é a lente mais barata, vou comprar essa daí. Paga lá, 700 reais, pluga na sua D3 mil, alguma coisa, e é nesse momento, meu amigo, que você descobre que a sua lente não funciona um foco automático com uma câmera simples. E eu sei que pra você, Nikon Zero, isso é muito claro, isso é muito simples, mas pra quem tá começando, não é. Inclusive, eu conheço duas pessoas que compraram essa lente sem saber disso. Depois ficaram me perguntando, Ronaldo, mas por que que não funciona? Será que é a lente visual? Eu falei, então, chega aqui, deixa eu te falar uma coisa aqui. Essa lente não tem foco interno, ela depende da câmera. Que câmera você tem? Ah, D5 mil, não sei o que. Não vai funcionar, meu amigo. Desculpa. Então, isso me irrita, eu acho a Nikon confusa. Ela não deixa claro, assim. Existe essa informação, se você for procurar, ela vai tá lá, mas, tipo, tá nas entrelinhas, tá ali, olha, não funciona aqui, não funciona ali. Existe informação, mas eu acho que deveria ser um pouquinho mais claro. Se você deixar essa informação muito aparente, tipo assim, 50 milímetros, 1.8D, a lente que não tem motor de foco interno. Se você comprou uma D3 mil, D5 mil, alguma coisa, não vai funcionar o foco automático. Compre, não vai vender nada, né? Então, você já viu que é uma linha um tanto quanto confusa e o que me irrita é que a empresa não faz nada pra tirar essa confusão. Então, você tem uma Nikon, antes de você comprar a lente, se informa direito, tá? Vê direito se vai ter motor de foco interno, se não vai ter, se você realmente vai precisar dessa lente, porque você pode acabar comprando alguma coisa que não vai funcionar direito, aí depois você vai ter que devolver, aí, putz, é um saco. Então, se informa direito antes de você comprar qualquer coisa da Nikon, somente lente. Agora, temos a segunda confusão que isso aqui eu achei um absurdo. No entanto, que eu não acreditei nessa informação. eu fui perguntar pros meus amigos lá que tem Nikon, perguntei pro Heitor, perguntei pra galera do grupo lá dos youtubers que manja tudo de equipamento, falei, não, não queria acreditar, falei, não, isso não é possível. A Nikon não fez isso. Não, não, não é possível. Ô Zé, uma empresa, nenhuma empresa séria faz uma coisa dessa. Eu descobri que a linha 3000 e a linha 5000 não faz high speed sync. Não faz. É. High speed sync é o flash de alta velocidade, é você conseguir passar da velocidade de sincronismo e chegar lá, conseguir fotografar até 8 mil. Num caso de uma câmera um pouco mais simples, o obturador vai até 4 mil. E não faz, não faz. A Nikon falou assim, ah, quem comprar a linha 3000 e a linha 5000 não vai querer fazer high speed sync. Pra quê? Pra quê? Não. Aí você vai lá, compra uma D5000 não sei o quê, você paga 4 mil reais nessa câmera, uma câmera que deve ser muito boa, aí você pega lá, compra, ah, vou comprar um SB900, sei lá, o flash da Nikon, compra lá um SB alguma coisa, com high speed 5, flash maravilhoso, completão, aí você, porra, começa o da flash, aí daqui a pouco você vai fazer, nossa, tem esse negócio chamado high speed 5, olha só, o meu SB900 tem essa função, vou usar, aí você descobre da pior forma possível que a sua câmera de 4 mil reais e não faz high speed 5, não faz high speed 5. Puta que parra. E gente, isso não é uma limitação do equipamento, não é uma limitação dessa câmera, isso é uma limitação provavelmente de software, deve ser bloqueado a função, então você que manja de Nikon aí, se existe como desbloquear isso, se existe um hack que a pessoa possa fazer pra usar o high speed 5, deixa aí nos comentários, ajuda essas pessoas aí, porque eu acho isso uma coisa abominável. E detalhe, tudo bem não ter essa função, mas isso tem que ser explicado, tem que estar lá escrito, essa câmera não faz high speed 5, se você entra lá, sei lá, pega qualquer câmera da Nikon aí da linha 3 mil e a linha 5 mil, se você for ver a ficha técnica, tem um monte de informação que é completamente desnecessária pra você, tipo a Wi-Fi, eu não sei o que, o NFC, esse negócio assim, sabe, tem lá, tem uns números que você fala, mano, pra que eu preciso saber disso? mas uma função dessa que é uma função importante e a empresa, é isso que me deixa mais revoltado que a Nikon, ela não informa isso direito, você só vai descobrir da pior forma possível, você vai descobrir se você viu, sei lá, um canal que uma pessoa informou, você vai descobrir se você vê, por exemplo, esse vídeo, agora você descobriu isso, se você vai olhar sua câmera e falar, puta, eu não sabia que não tinha. Muitas pessoas da Nikon nem sabem que não tem essa função nessas câmeras. E uma outra coisa que me deixa revoltado que eu vejo um monte de review dessas câmeras da Nikon e a galera não fala isso, meu, por que, cara, por que vocês não falam essas coisas? Vocês têm, sei lá, vocês têm medo, vocês querem, sei lá, vocês são um paga-pau da marca e não querem falar nada que for ruim da marca? Por que? Não faz sentido, velho. Essa é a segunda coisa que me deixa incomodar na Nikon. Agora, deixa eu explicar a brincadeira, né, do, ah, Nikon é câmera de canhoto, que eu fico brincando. Eu não sou canhoto fóbico. Antes que inventem essa palavra, eu já inventei agora, canhoto fóbico. A minha brincadeira com isso que é o seguinte, eu toco guitarra, eu sou destro, né, ó, toco guitarra. Quando eu viro ela pra canhoto aqui, ó, meu, eu não sei fazer nada. É como se eu estivesse reaprendendo. É como se estivesse, não, é reaprendendo mesmo. Eu não consigo fazer nada aqui, ó. Fica difícil. E é assim que eu me sinto quando eu pego uma câmera na Nikon. Por eu já ter acostumado tanto tempo com a Canon e achar a ergonomia da Canon maravilhosa. Sério, se você nunca pegou uma câmera da Canon de alto nível, tipo uma 5D, uma 6D, essas câmeras tidas como mais profissionais, uma 7D, cara, a ergonomia da Canon, ela é perfeita. Perfeita. O design da Canon é muito bom. Isso eu não, posso reclamar da Canon que realmente é muito bom. Já a Nikon, e olha que eu já peguei várias Nikon na mão e eu nunca me sinto confortável com uma Nikon na mão. Seja tanto da empunhadura quanto dos comandos. Então, a Nikon meio que me obriga a ter que colocar uma segunda mão aqui, ó, pra mexer em funções tipo ISO, esse negócio. A Canon, se você segurar a Canon aqui, ó, você consegue resolver tudo. Aqui, ó. Ah, o ISO, você aperta um botão, isso, não sei o quê. Ah, como que faz isso? É tudo em uma mão só na Canon. Isso fotografando, né? Tô falando exemplo, ó. Ah, eu quero o ISO. Aperto o botão aqui, regulo o ISO aqui. Ah, eu quero o foco, tá, os botão aqui, ou botão aqui, ou botão aqui, o negócio aqui. Tá vendo? Eu consigo resolver tudo com uma mão só. A Nikon, ela me força a ter que usar a outra mão aqui, assim, E o... Bom, deixa eu falar as câmeras que eu já peguei na mão pra vocês não falar que é só, ah, o cara é hater. Não é isso, tá? Eu tô cagando pra Nikon assim como eu tô cagando pra Canon e depois eu vou fazer um vídeo eu já fotografei com a linha 3000, já peguei a linha 5000 também na mão, já usei D600, D610, D750 e D800. E em todas essas câmeras eu me senti desconfortável. Eu sei, eu uso quase 10 anos Canon, eu sei que se eu ficar um tempo fotografando eu vou me acostumar. Então, isso é uma coisa bem pessoal, tá? Isso não é uma crítica. Apesar de, como design, eu achar que a Canon é superior, o layout da Canon é melhor, porque, tudo bem, eu não tenho tanto tempo de Nikon, mas quando eu pego uma Nikon, mesmo a empunhadura não é tão confortável quanto a da Canon. Mas isso é só detalhezinho, isso não faz uma câmera ser boa ou ser ruim, é uma questão de estilo. Então é por isso que eu faço a brincadeira de Nikon ser câmera de canhoto, porque toda vez que eu pego parece que eu tô reaprendendo a fotografar. Bom, é isso que me faz eu não te indicar a comprar uma câmera Nikon, não tem nada a ver com qualidade de imagem, porque a Nikon é muito boa, ou ela é igual a Canon West superior, a Nikon nunca tá abaixo. Os produtos são de alta qualidade sim, o que me irrita é a confusão na linha, tanto na parte de lente quanto na parte de câmera, motor de foco não tem motor de foco, motor de foco na lente não tem motor de foco na lente, isso é meio confuso. O lance do High Speed 5 eu achei um absurdo uma coisa dessa, e o fato de ela estar perdendo popularidade, de ela ter vazado do Brasil aqui, que vai contribuir para que ela seja cada dia menos popular aqui no Brasil, tá bom? Agora olha só que engraçado, os meus fotógrafos favoritos são usuários de Nikon, tanto o John Macnelly quanto o Steve McCurry, eles são usuários de Nikon. Se você tá com raiva porque eu falei isso da sua marca favorita, eu tenho pena de você porque você não gosta de fotografia, você gosta de empresas que produzem câmeras, eu tenho pena de você por isso. O meu negócio é a fotografia, eu amo a fotografia, independente do equipamento que o cara vai usar. Por isso que ainda vou trazer um vídeo sim, falando das coisas que eu odeio na Canon, e eu acho que nesse momento você vai... Uhul, que legal! Mas é isso aí, gente, essa é a minha opinião. Se eu falei qualquer coisa errada, meu, por favor, me corrija aqui embaixo tranquilamente. Não tenha medo de ir lá assim, ah, Ronaldo, essa informação é assim, assim, não é bem assim, do jeito que você falou. Fique sossegado, cara, eu não vou te xingar, eu não vou, desde que você venha com educação, não tem problema, eu não quero pegar desinformação aqui, tá? Então, por favor, se eu falei alguma coisa errada da linha da Nikon, deixa escrito aí embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, tem muita gente que fala, Ronaldo, eu nem vi que você lançou um monte de vídeo, cara. Ativa as notificações, vê, confere se você ainda está inscrito no canal também. Então é isso aí, gente, até um próximo vídeo. Tchau. E aí E aí Obrigado.